Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Vamos agora para mais uma entrevista com o Antônio Cabreira. Ele vai se apresentar aqui, você talvez não o conheça, mas ele vai falar um pouco sobre a história dele. Mas aqui o objetivo do nosso podcast é falar sobre tecnologia e de que forma essa tecnologia pode ajudar o reino de Deus, ajudar o empreendimento cristão, ajudar os empreendedores cristãos, além de a relação entre fé e trabalho, que acaba, se nós observarmos bem, tudo está interrelacionado, de que maneira a cosmovisão cristã, a visão de mundo cristã pode apoiar, incentivar e direcionar o mercado de trabalho, o empreendedorismo, a tecnologia como um todo. Doutor Antônio Cabreira, seja bem-vindo, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigado, pastor Lázaro. Antes de mais nada, eu quero só abrir um parêntese e cumprimentar a toda a equipe do Consciência Cristã. É a primeira vez que eu venho, eu fiquei surpreso, que coisa abençoada. Vocês estão de parabéns. A gente se sente aqui, o mover de Deus nesse evento. No momento como esse, como o pastor Euder aqui colocou, o Brasil se perde tanto, mas é que as pessoas podem encontrar a Cristo. Então eu quero só deixar aqui registrado o meu parabéns e a minha alegria, a satisfação de poder estar aqui com vocês. Antônio Cabreira, fale um pouquinho sobre a sua experiência, para que as pessoas possam entender o background, o porquê você está falando desse assunto. Porque, na maioria das vezes, isso não é uma crítica, é um fato. As igrejas, elas são silenciosas sobre a questão do trabalho, do empreendedorismo. A gente parece que tem medo da inovação, da tecnologia. A gente tem um pouco de receio em tratar disso. Poucas igrejas falam sobre dinheiro, sobre lucro. E nós não podemos agir desta maneira, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele é um Deus da riqueza, ele é um Deus da pobreza, ele é um Deus do trabalho manual, mas ele é um Deus também do trabalho altamente tecnificado, automatizado. Então nós, como cristãos, aliás, a Bíblia é clara sobre isso, né? O meu povo perece porque falta conhecimento. Eu acho que nós temos que cada vez mais nos aprofundarmos, entendermos o mundo onde a gente vive. Nós não somos desse mundo, nós temos uma Jerusalém eterna, mas nós estamos aqui para tentar mudar esse mundo. E hoje, nós temos diversas ferramentas. E essa cosmovisão correta da economia bíblica, do que é tecnologia, do que é inovação, ela é uma ferramenta fundamental para a propagação do Evangelho. Eu sei que é complicado nós falarmos de nós mesmos, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco de sua biografia, de sua experiência, para que as pessoas também entendam que ao falar sobre esse assunto, o senhor está envolvido em um contexto que lhe dá autoridade de falar. Na realidade, eu venho de uma família evangélica e de uma família empreendedora, de empresários, meus tios, o meu pai, cristãos. E isso me motivou muito a falar sobre isso, porque era um assunto em que a gente... Há muita deficiência. Você praticamente hoje, por exemplo, em português, você não tem quase nenhuma obra que trata sobre isso. Quando no máximo trata é sobre a questão do dízimo, alguma coisa assim. Mas não trata realmente dessa necessidade do ato de se empreender, como que o empresário, a ética nos negócios. Então isso é algo muito importante. E eu aqui vou fazer uma provocação, como empresário que sou, eu vou até, às vezes, eu gosto muito de comentar isso. Eu acho que os empresários são pessoas bem próximas de Deus. Porque, na realidade, nós temos um Deus criador, um Deus que cria, né? Ele criou do nada. E como eu sou criado a sua imagem e semelhança, eu também sou um criador. E o que o empresário faz, o empreendedor faz é isso. Ele procura criar alguma coisa nova em que traga prosperidade, que melhore a qualidade de vida. Alguém hoje deve estar pensando uma maneira de curar um câncer, uma nova variedade de soja que eu possa plantar, que seja mais eficiente. Alguém pode estar inventando uma câmara que, talvez, no consciência cristã, cristã do ano que vem, ela vai ser uma nitidez melhor, uma televisão que vai ter um alcance maior. Então isso é empreender. Eu estou aproveitando da criação que está ao meu redor e eu possa criar coisas novas. Agora, quando eu falo da criação, às vezes a gente fica meio assustado. Por quê? Porque a inovação, e eu percebi isso, por isso que eu gosto de falar. Chegou num momento da minha vida, por exemplo, que a gente trabalha com agricultura e nós chegamos num momento que a gente tinha que mecanizar a colheita da cana-de-açúcar. E era uma decisão difícil. E eu me lembro que eu tinha alguns funcionários que falavam assim, olha, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Na realidade, a gente tem medo, porque toda inovação, ela traz mudanças, e ela traz mudanças profundas. E a gente tem medo da inovação. A verdade é essa. Eu, por exemplo, faço parte da sociedade bíblica. O medo da sociedade bíblica, por exemplo, será que a Bíblia digital vai substituir a Bíblia em papel? Então, eu tenho que começar a entender um pouco da tecnologia, porque a história é assim. Mas ela é no sentido do que ela melhora a nossa vida. Se você pensar bem, o automóvel, ele parou o serviço de carruagens. Agora, para quem era um cocheiro, para quem era um tratador de um cavalo, foi péssimo a introdução do automóvel. Mas para a sociedade, de uma maneira geral, você imagina, você tinha que... Imagina você daqui, de Campina Grande, a João Pessoa, numa charrete, numa carroça. Hoje você pode ir de carro. Então, a inovação, num determinado momento, ela causa um desconforto. Mas ela traz benefícios para a sociedade. Essa... O computador tirou o telégrafo. Sim. A impressão é de que a tecnologia vai desempregar pessoas. Mas, na realidade, a tecnologia vai aprimorar processos, que vai criar riquezas, e essas riquezas vão retroalimentar a sociedade. Não é isso? Sim. E, na realidade, de uma certa maneira, a tecnologia, ela tira empregos. Sim. Mas ela tira empregos, que eram empregos, às vezes, de um esforço físico exagerado. Então, ela melhora para o trabalho. Ela cria novos postos de trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela elimina alguns postos que eram, às vezes, assim, que não traziam muita dignidade. Era um tipo de serviço difícil, de muito esforço físico, de muito desgaste. Então, tudo isso melhora. Cada vez mais você pode trabalhar menos. Você pega uma colhedeira, por exemplo, uma colhedeira de arroz. Ela substitui uma série de pessoas, só que a colhedeira, a gente não sabe disso, mas ela foi uma das maiores invenções da humanidade. Tanto é que foi uma coisa interessante, o MIT, que é uma referência em inovação, em tecnologia, em engenharia, foi feita uma pesquisa, dentre eles estava o Bill Gates. E, se eu imagino, o Bill Gates poderia falar que talvez a principal tecnologia tenha sido o computador e tal. E a conclusão desse público que o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, escolheu, foi o arado. Olha que coisa interessante, né? Uma inovação, por quê? Porque trouxe um aumento na produção de alimentos. Isso eliminou a fome. Então, são... Reduziu custos, né? Aumentou o acesso ao alimento. Então, ele produziu um alimento mais barato, mais pessoas tiveram acesso. Porque a história da humanidade, ela vem sempre com uma história de pobreza, de fome. E essas tecnologias, elas trazem isso. E, na realidade, é uma coisa interessante. Talvez eu acho que a principal nação que conseguiu ter uma cosmovisão bíblica da tecnologia e da inovação foram os Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos, hoje, ainda uma nação cristã, foi a única nação, até hoje, que conseguiu levar um homem à Lua e trazer ele de volta. Os Estados Unidos, hoje, em torno de metade dos novos medicamentos são descobertos lá. Então, eles têm essa percepção clara de que a inovação é você aproveitar esses bens que estão aí na ordem da criação dada por Deus a nós. Então, eu tenho que saber utilizar isso. Se você pegar um... Eu gosto muito de usar esse exemplo. Se você pegar um smartphone hoje, um telefone celular, qual que é a diferença desse telefone celular hoje e de alguma coisa há 20 anos? Conhecimento. Porque, se você pensar bem, o lítio que está naquele celular, ele já existia na natureza. Alguém foi lá, descobriu o lítio e, através desse lítio, ele fez uma bateria do telefone celular que mudou a nossa vida. Hoje, você tem a certeza que eu tenho alguma pessoa que está assistindo esse podcast aqui numa tela de um celular. e será algo imaginável para os meus pais ou para os meus avós. Então, esse lítio, esse descobrimento, essa tecnologia, imagina o impacto que ele não causa na propagação do evangelho. Aqui, na Consciência Cristã, estou usando o exemplo desse podcast que a gente está fazendo. Eu não sei se você sabe, a gente sempre brinca na sociedade bíblica que o maior missionário do ano passado é o download. Onde as pessoas podem baixar suas bíblias. através... E veja bem, aonde que se baixam muitas bíblias? Naqueles lugares mais difíceis, na janela 1040, o pessoal tem acesso à internet e ele pode baixar uma bíblia. Então, ele é um tipo de missionário que não tem barreiras geográficas, ele não tem barreiras econômicas, ele não tem que ter férias, ele não tem família. Claro que o missionário é importante, mas imagine a ferramenta que você não tem no uso da tecnologia para você fazer a propagação. Para um pastor, a gente viu aqui no Consciência Cristã, por exemplo, eles fazendo a propaganda do Logos, que é um instrumento poderoso. Você preparar um sermão, imagine o meu avô preparar um sermão, como que era? Era no papel, era no arroz e no feijão. A biblioteca do Charles Spurgeon era imensa, ele passava horas e horas preparando uma mensagem e hoje você, com dois, três, quatro cliques, você tem acesso a um mundo de informação para somente processar. Eu não sei se o senhor sabe, pastor, a primeira vez que a Bíblia foi publicada em português, ela tinha 23 volumes. A gente tem isso lá na coleção da biblioteca. Então o negócio é mais ou menos desse tamanho, são 23 volumes. Quer dizer, num domingo como hoje, se você fosse ao culto e você não soubesse qual livro que o pastor fosse usar no sermão, você teria que levar os 23 livros. Talvez os pastores eram mais fortes, mais malhados. Ou às vezes reclamavam menos. A gente é uma geração que murmura tanto, mas eu estou dizendo, então a facilidade. Então a tecnologia, a gente não tem que ter medo. Claro, ela pode ser usada para o mal e pode ser usada para o bem. O telefone celular, se a gente tomar cuidado, hoje a garotada é incrível as horas que elas não passam nas mídias. Então a gente tem que saber como realmente utilizar isso. É interessante porque as pessoas elas não entendem que Deus ao nos criar, como o senhor mesmo falou e nos chamar como imagem e semelhança dele, um Deus criador, criativo, nos chama também a sermos criativos. E é isso que a teologia chama de mandato cultural, é aquele chamado a fazer o uso dos recursos dados por Deus para fazer prosperar, para trazer benefício para a vida. Diante dessa perspectiva, então, fé e trabalho se relacionam de que maneira? De uma maneira muito forte porque eu não posso separá-los porque o meu Deus é um Deus onipresente. Eu não posso ter um Deus da fé e um Deus do trabalho. Eu não posso ter um Deus da riqueza e um Deus da pobreza. O meu Deus ele é o Deus é o Senhor, o Salmo é muito claro sobre isso, o Senhor é o Senhor de toda a terra e tudo o que nela contém. inclusive o meu negócio. Talvez a melhor maneira de a gente responder isso seria assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nos meus negócios, no meu trabalho. Por que só na minha vida ou aqui na minha igreja? Não, em tudo aquilo que eu faço. Então, é uma coisa interessante, eu sempre gosto de brincar e às vezes quando a gente está fazendo essas viagens e comentando sobre isso, dizem quando chega algum empresário e fala, puxa vida, olha, eu, nossa, assim, quando eu me estabilizar, quando eu conseguir a minha empresa, assim, puxa, eu quero, olha, eu gostaria de ser um missionário, eu gostaria de me dedicar mais à obra do Senhor. E eu sempre provoco, por que não já agora? Por que você não dá testemunho agora? Tem até um estudo muito interessante que eu também gosto muito de repetir, se você pegar um cristão médio dos 25 aos 65 anos, imagine que ele vá todo domingo a um culto, em média, ele vai passar esse período, 25 a 65 anos, ele vai passar 3 mil horas na igreja, só que ele vai passar 80 mil horas no trabalho. Então, você imagina, não tem como eu deixar o trabalho fora da fé, são 80 mil horas no trabalho e 3 mil horas na igreja. Então, esse testemunho, ele também tem que ser, a minha identidade, ela não é uma identidade só quando eu estou no banco da igreja, ela é uma identidade também ou no meu trabalho ou no meu negócio, aliás, através do meu negócio é uma maneira incrível de eu entregar o amor de Deus, criando novas coisas, atendendo as necessidades, no meu caso, produzindo alimentos para as pessoas ou sendo um médico, daí que a gente descobre a questão da vocação, a questão do trabalho, o trabalho, por exemplo, na Bíblia, ele tem mais referências do que oração, porque Deus, ele dá uma importância, aliás, a Bíblia, talvez um dos versículos mais difíceis para mim é Tessalonicenses, onde é muito claro o que ele diz, o homem que não quer trabalhar também não coma, como é duro isso, principalmente para nós que às vezes nos envolvemos na obra social, mas e aí, qual é a porta de saída, onde está o trabalho, onde vai chegar? Então, esses são alertas que a gente dá nessa questão da fé e do trabalho. É interessante, porque realmente, de fato, eu particularmente já fui, já tive essa percepção como engenheiro e eu pensava, meu Deus, eu quero te servir e na minha cabeça eu servia só na igreja e entrei em crise com isso, exatamente por essa divisão e com o passar do tempo fui ganhando a perspectiva de que eu podia servir como um sacerdote no meu trabalho, poderia fazer realmente do meu trabalho o meu sacerdócio para servir ao meu próximo. Como de fato alguém pode perceber se está de fato cumprindo esse chamado e se não está, como é que ela pode buscar informações para dizer de que maneira a minha profissão, de que maneira, quais são os princípios que eu devo seguir para que o meu trabalho sirva a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui talvez eu vou acordar um pouquinho o pessoal que está um pouco tarde que estiver ouvindo eu vou fazer uma provocação aí com vara curta eu vou dizer uma coisa para você o pastor Euder estava reclamando aqui da questão do lixo essa coisa toda pois eu vou dizer para você aqui hoje na consciência cristã a pessoa que estiver agora com alguma vassourinha e limpando o recinto perante Deus o trabalho dela é tão importante como o sermão pregado pelo pastor aqui o Garofalo ah mas como isso porque isso isso é uma das grandes heranças da reforma protestante que a gente esqueceu a gente acha claro a reforma trouxe toda essa questão da doutrina da salvação pela fé essa coisa toda mas eles interpretaram isso porque até a reforma protestante realmente assim o trabalho religioso era o trabalho esse é o que valia os outros trabalhos seculares não variam nada e aí a reforma os reformadores Calvino Lutero eles mudam isso e falam não olha perante Deus é o mesmo trabalho tanto é que Lutero dizia o seguinte que uma mulher ordenhando uma vaca o trabalho dela é tão importante como o pastor que prepara o sermão então é essa visão que eu tenho todo o trabalho quando feito para Deus ele é importante e não importa o grau se é um trabalho religioso ou se é um trabalho secular então essa é a visão essa é a cosmovisão que eu tenho que ter realmente do trabalho para entender o seu verdadeiro significado porque nós fomos criados para o trabalho o trabalho não é um não é um produto da queda o trabalho foi dado a nós antes da queda infelizmente hoje se você perguntar aqui mesmo se alguém você ganhar uma grande herança o que você vai fazer a primeira coisa puxa vida eu vou botar uma Havaianas eu vou botar um chinelo eu vou para a praia eu vou não sei o que então essa é a ideia que a gente tem com o trabalho algo amaldiçoado algo ruim não mas nós somos feitos para trabalhar isso que dá propósito é isso que dá significado aliás eu acho que um dos grandes problemas hoje da juventude é essa visão errada do trabalho essa geração como infelizmente a gente tem chamado de uma geração nem nem que nem estuda porque já se formou e nem trabalha porque não tem opções então a gente precisa também mostrar para essa juventude para essa geração mais nova o valor do trabalho e o trabalho em si não é tanto no sentido do dinheiro que eu vou ganhar mas é muito mais daquilo que o trabalho faz em mim daquilo que ele me transforma da dignidade que ele traz da minha vida ou da minha família como um pastor pode imagina que o pastor ele quer então trabalhar essa perspectiva na sua igreja quer ensinar as pessoas realmente a integrarem a fé e o trabalho e quais ações o pastor precisa tomar para ajudar os seus membros a pensar nesse assunto olha tem muita literatura primeiro nós temos um site chamado fé e trabalho que trata disso você pode entrar lá arroba fé.trabalho ou trabalhefé.com.br nós temos o Instituto Tela que nós estamos aqui fazendo uma série de conferências aqui no Consciência Cristã nós estamos lá no Teatro Municipal amanhã nós vamos estar lá das 14h30 às 16h30 mas você pode também entrar no site e ali você vai encontrar muita literatura de suporte livros esses livros por exemplo alguns deles são até gratuitos existe um trabalho um livro muito interessante feito por um pastor e por um economista e esse livro se chama A Pobreza das Nações ele trata muito disso dessa perspectiva do trabalho e da fé então nós o Tela ele vem para dar esse suporte tanto a um pastor como a empresário ou como um irmãozinho que tem um trabalho às vezes agora quer criar o seu próprio negócio quer criar a sua borracharia e quer criar aí um salão de beleza uma pastelaria coisas pequenas ou coisas grandes não importa a gente está aí para procurar dar esse suporte através de seminários através de literaturas para que eles possam conhecer um pouco isso tudo nós estamos falando que está na Bíblia se me perguntarem hoje o melhor manual de fé e trabalho eu vou dizer uma coisa que pode ser às vezes alguma heresia mas para mim o melhor livro de economia está na Bíblia porque se eu entrego a pessoa não, mas economia não economia não é uma coisa que eu tenho que tratar na igreja se eu penso dessa maneira eu estou entregando esse setor para o mundo secular eu estou entregando a economia a questão da riqueza como é que eu trato o lucro para o diabo literalmente não esse assunto também ele é da igreja e a igreja tem que saber como tratar como orientar suas ovelhas a esse respeito doutor Antônio queria que o senhor nesse momento falasse para aquela câmera ali para a pessoa que talvez esteja caminhando nesse momento aquela rotina de trabalho de lutas e de caminhada e que talvez esteja achando que talvez o sentido da vida seja o trabalho e que talvez por buscar o sentido da vida no trabalho acaba não achando esse sentido como de fato essa pessoa pode encontrar no trabalho aquilo que de fato o trabalho pode trazer como o evangelho é a resposta para isso a primeira coisa eu sempre gosto de usar essa linguagem de expressão a gente estuda muito eu comentei aqui agora no consciência cristã Jesus ele é meu salvador Jesus ele é o senhor da minha vida mas tem uma coisa muito interessante Jesus ele era um carpinteiro Jesus ele tinha uma profissão não quero nada dizer contra os pastores mas ele não era um líder religioso ele não era um líder de sinagoga então para um pouco e pensa assim no significado do trabalho aliás se você for lá no original no grego mesmo ele era mais assim até um mestre de obras ele tinha tanto conhecimento da profissão da carpintaria que a gente subentende que deveria ter até algumas pessoas que eram vinculadas a ele ensinando aquilo então imagina assim sei lá Jesus entrando numa casa para reparar uma cama para consertar o batente de uma porta ele fazia essas coisas o senhor do universo o senhor do universo ali fazendo aquele trabalho então é incrível né se você tentasse entender essa história então eu tenho um Deus aliás eu tenho um Deus trabalhador né um Deus que vem trabalhando trabalha no primeiro dia trabalha no segundo dia trabalha no terceiro dia Jesus falava meu pai trabalha né então nós temos essa é uma grande diferença do cristianismo em relação às outras religiões se a gente pegar qualquer outra religião se você pegar mitologia escandinava né o mundo foi criado por uma luta de Odin e um outro gigante na mitologia africana foi uma luta de dois gigantes também um olho deu sol um outro olho deu a lua não foi o meu Deus que criou um Deus trabalhador eu sou criado diferente também das outras religiões daquilo que a gente estava comentando do mandato cultural então é isso que eu preciso fazer eu nunca me esqueço que eu tive oportunidade numa reunião sobre economia e eu jantei ao lado de um prêmio nobel de economia e ele era um cristão e a minha pergunta foi tão interessante pra ele ele disse olha ele chama Vernon Smith Vernon me diga como é que você associa a academia o saber com a religião com a sua fé porque você chegou no topo da academia é um prêmio nobel como é que você associa a isso aí ele me falou o seguinte olha veja no meu a gente nunca imaginou isso veja lá quando eu recebi o prêmio nobel eu fiz um discurso de agradecimento e nesse discurso eu agradeço aos 10 mandamentos falei os 10 mandamentos é porque nos 10 mandamentos você começa a ter os princípios de uma economia moderna falei como é é quando você digo assim olha não furtarás o que eu estou dizendo estou dizendo o direito de propriedade porque o direito de propriedade é algo fundamental para a economia estou dizendo olha se não furtarás significa que tem coisas que não são suas que pertencem a uma outra pessoa então é interessante quando você começa a ter realmente essa visão então isso muda essa perspectiva que você tem realmente do trabalho porque no final do dia não existe nada mais digno do que você através do esforço do seu braço do seu esforço físico do seu trabalho não importa qual trabalho possa ser o mais simples mas através daquilo é o direito da sobrevivência esse é um direito que Deus dá a nós para que você possa trabalhar e é uma coisa interessante se você pegar a maioria eu diria quase a totalidade dos grandes personagens bíblicos eles eram trabalhadores no intuito assim você pega Moisés levantou de madrugada Deus nunca pegou desocupado aliás aliás tem uma parte irônica da bíblia Davi é uma figura monumental o personagem mais citado da bíblia 1066 vezes mas tem uma coisa interessante quando ele comete o adultério repara bem lá diz o seguinte e Davi acordou naquela tarde ele acordou tarde e como não era o costume dos reis ele estava lá estava passeando estava sem fazer nada literalmente então a bíblia é interessante né quando fala que se você for a fundo a bíblia faz questão de dizer olha ele acordou tarde naquele dia ele não estava fazendo nada ele estava andando à toa e aí ele foi ócioso aliás negócio negócio original é negar o ócio né a gente falava os mais antigos né que cabeça vazia é oficina do diabo quando você não faz nada então o trabalho é essa maneira né de você entender esse significado que aquilo você está fazendo para Deus aliás essa é a diferença entre um trabalhador cristão e um não cristão é você ter essa consciência essa percepção de que aquilo que você faz não precisa de trocar um pneu mas aquilo que eu estou fazendo para deixar o mundo melhor aquilo que eu estou fazendo para a honra e glória do meu senhor amém que maravilha saber que nós podemos servir ao senhor com o nosso trabalho se você por acaso tem trabalhado tem percebido que talvez não haja conexão ah eu vou eu vou para um é vou embora para um retiro e ficar lá durante muitos anos ela eu vou servir a Deus não não você pode servir a Deus onde você estiver é necessário então entregar sua vida ao senhor para que você possa compreender pela fé as dimensões da vida que Deus criou e uma delas é o trabalho tensões da vida a você a Amém.